Música Olá, segunda-feira, 2 de outubro de 2017, Sérgio, todos muito bem-vindos a mais uma semana, mais uma edição do Cidade Já, aqui pela TVI, canal 3 e também pela internet. Você que acompanha a gente, tvi.tv.br. Obrigado pelo carinho da sua audiência e de todos os dias, sempre de segunda a sexta-feira, nós estamos aqui trazendo notícia para vocês, primeiras informações do dia, tudo que é notícia na nossa região, no nosso estado, Brasil e no mundo também, aqui no Cidade Já. Obrigado pelo carinho da sua audiência e sempre, é claro, tratando de temas, assuntos importantes aqui para a nossa comunidade, seja saneamento básico, seja educação, seja trânsito. E também a gente fala de saúde aqui no Cidade Já. Sempre de segunda a sexta-feira, eu, Oswaldo Nascimento, estou aqui te esperando e nessa segundona a gente está aqui para mais uma edição do Cidade Já, trazendo para vocês as primeiras notícias, as primeiras informações do dia. Eu já quero convidar você a abrir nossa janela para ver como é que está o trânsito, nesse momento, na Avenida Juracima Galhães, no detalhe da imagem, você confere que o trânsito está tranquilo, o fluxo de veículos é pouco nesse momento aqui na cidade de Itabuna. Olha só, o sol aparece e a previsão é de que o sol continue durante a semana, hein? Pelo menos nessa segunda-feira, a previsão é para que o sol permaneça aí realmente muito quente, algumas nuvens aparecem, mas a gente traz a previsão para você daqui a pouco, no Cidade Já, o trânsito tranquilo aqui na cidade de Itabuna. Você de Léus também, um grande abraço para você que nos acompanha na Terra da Gabriela, um ótimo segunda-feira para você. Vamos ver como fica o tempo? Nessa segunda-feira, 2 de outubro, aqui em Itabuna, o sol com algumas nuvens, mas não deve chover aqui em Itabuna. A mínima é de 22 e a máxima é de 27 graus. Na cidade de Léus também é o sol com algumas nuvens, mas não deve chover na cidade de Léus também não. A mínima é de 19 e a máxima é de 28 graus. Então, olha só, você que está de férias, você que está aproveitando a folga nesse início de semana, acho que vai dar praia hoje, nessa segunda-feira, pelo menos aí no nosso litoral, na nossa querida cidade de Léus. Lembrando a você que pode participar da nossa programação aqui do Cidade Já, sempre, através da nossa hashtag Cidade Já TVI. É isso mesmo, publique através do seu Facebook e coloque a hashtag, que é aquele joguinho da velha, Cidade Já TVI, que a gente encontra você, encontra a sua foto, encontra a sua denúncia, é claro, a gente vai trazer aqui na tela. E agora também através do nosso Instagram, só seguir lá, arroba TVI Canal 3, a gente se espera com certeza a sua participação. Vamos lá, que agora eu trago pra você as cotações de hoje. O dólar comercial está sendo vendido a R$ 3,16. Houve uma queda aí no valor do dólar. O arroba do cacau está custando R$ 102,00. Deu uma subida e R$ 2,00 a mais do que eu anunciei aqui na sexta-feira. O boi gordo está custando R$ 115,25. Também teve um aumento aí. E o café conilon permanece estável. O preço R$ 128,22. E eu aproveito pra trazer uma notícia agora, o que você precisa saber nessa segunda-feira. As vendas de veículos aumentaram. A FENAB, Associação de Montadoras, divulgou as vendas de veículos em setembro, após registrar o melhor resultado do ano, em agosto. Foram 216 mil carros, comerciais leves, caminhões e ônibus emplacados. Olha só, a Associação de Montadoras divulgou aí as vendas do mês de setembro. Foram boas vendas aí de veículos nesse mês de setembro, hein? Bom, você sabe que dia é hoje? Hoje é o dia nacional do pacifismo ativo e pelo desarmamento. A gente precisa de paz, principalmente nesses dias aí onde a gente, a guerra entre os traficantes está imperando. E a gente traz também hoje em dia pelo desarmamento. A gente vai até trazer essa enquete aqui pra gente participar. Você é a favor ou você é contra o desarmamento? Nesse tempo onde foi criminalizado aí o porte de arma, será que teve efeito? Participe com a gente através da hashtag Cidade de ATV. Espero sua participação, com certeza. Vamos agora, a partir de agora você fica sabendo as manchetes dos principais jornais impressos aqui do nosso estado e também do país. Vem aqui comigo no jornal A Tarde. Homem é preso ao observar perícia em homicídio que ele cometeu. Isso aconteceu aí na capital do estado. Correio da Bahia, família de recepcionista morta ver ligação com crime em Itapuã. No jornal Globo, o governo regional da Cataluña diz que 90% votaram pela independência. Parlamento quer declarar independência em 48 horas. Jornal Dia, Justiça decreta prisão temporária de suspeito de matar ex-namorada. Bom, agora no Cidade de Já a gente traz uma notícia internacional pra você sobre um atentado que aconteceu nessa madrugada em Las Vegas. Eu trago as informações pra você. Temos até imagens desse atentado que aconteceu nessa madrugada no horário de Brasília, mas lá aconteceu à noite. Pelo menos 20 pessoas morreram e outras 100 ficaram feridas em um tiroteio durante um show em Las Vegas, como você acompanha nas imagens. Um atirador abriu fogo na plateia de um festival de música em um hotel. O suspeito foi morto por policiais, segundo a polícia. O som do que parecia ser prolongado os disparos de arma automática foi registrado em vídeos armadores e postados nas redes sociais. Nós temos aí as imagens desse atentado pra gente. Tudo isso aconteceu nessa madrugada. A polícia informou que o suspeito foi morto e que não acredita haver outros atiradores no local. Um porta-voz do Centro Médico Universitário, um dos hospitais que receberam feridos, informou que 14 pessoas estão em situação crítica. Há relatos de mais incidentes em outras áreas de Las Vegas. Você acompanha na imagem, você acompanhou o desespero, a correria das pessoas nesse incidente que aconteceu na madrugada dessa segunda-feira em Las Vegas. Notícias internacionais a gente atualiza pra você. Olha só o que aconteceu. Alguns voos foram desviados do aeroporto de Las Vegas quando surgiram as primeiras notícias sobre o tiroteio. Pessoas foram abrigadas em hotéis, restaurantes e no aeroporto de Las Vegas. O festival de música teve início na sexta-feira com shows nos terrenos de diferentes hotéis em Las Vegas. O atirador é o morador do local, essa informação já está confirmada, e estava no 32º andar, segundo o porta-voz da polícia. A polícia de Las Vegas afirma que nesse momento não acredita haver mais atiradores e busca uma mulher que estaria com esse suspeito. Relatos iniciais diziam haver dois ou três atiradores no local. Só recapitulando pra você, isso aconteceu nessa madrugada, na verdade foi por volta de 10, 11 horas da noite, no horário local lá de Las Vegas, e aqui no horário de Brasília, foi nessa madrugada. A gente traz essas primeiras informações pra você. Lembrando, coloca as imagens de novo, só antes da gente ir pro intervalo, disso que aconteceu, um atirador aí abriu fogo contra essas pessoas que estavam aí no festival de música em Las Vegas. Essas imagens, em primeira mão, a gente traz pra você aqui no Cidade de Aula. Só muito desespero nesse momento. A gente acompanha esse caso, as informações chegam à nossa produção e a gente atualiza pra você até então o número de mortos. É 20, são 20 pessoas mortas, confirmadas. Lembrando que logo no início da madrugada, eram duas, já chega a 20 o número de mortos, e 100 pessoas estão feridas. Essas são os números até o momento. É claro, ouvendo alguma atualização, a gente traz pra você aqui no Cidade Já. Participe com a gente através da hashtag Cidade Já TV e através do nosso canal no YouTube. Também você pode conferir os nossos vídeos. Vamos agora pra um breve intervalo comercial. Daqui a pouco a gente retorna com o Cidade Já, falando sobre saúde, falando sobre outubro rosa. Continue com a gente. De volta com o Cidade Já, agradecendo o carinho da sua audiência nessa segunda-feira, dia 2 de outubro. O mês está começando, hein? Bom, a gente sabe que no mês de outubro a gente tem mais uma campanha aí relacionada à saúde, que é o conhecido como Outubro Rosa. E a gente não pode deixar de conversar sobre isso aqui no programa, até porque no mês passado conversamos sobre suicídio, sobre doação de órgãos, sobre câncer infantil. E a gente continua falando sobre o câncer, mas a gente fala sobre o combate a ele, sobre o câncer de mama. A gente sabe que os seios aí são fontes de várias simbologias em diferentes culturas, para algumas mulheres realmente é um símbolo de sensualidade. Mas o câncer é o mal que mais acomete essa glândula. São 28% do total de tumores. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, a estimativa é de 60 mil novos casos por ano em mulheres cada vez mais jovens. A matéria do Correio Brasiliense traz também que quanto mais cedo, porém, o diagnóstico, mais chances de cura. A entidade, o INCA, informa ainda que quando descoberto no início, há 95% de probabilidade de recuperação total. A gente conversa mais sobre esse assunto aqui no Estúdio Cidade Já. Eu recebo a Sueli Dias, ela que é responsável, presidente do grupo CITOC, aqui na cidade de Itabuna. É um prazer, Sueli, receber você aqui no Cidade Já. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu agradeço a vocês a oportunidade de estar divulgando esta campanha. Muito bem. Sueli, a gente traz essas informações logo pela manhã. São informações dados um pouco assustadores sobre esses novos casos, principalmente acometendo as mulheres mais jovens. De que forma o outubro rosa é importante, esse mês, que não é somente outubro, mas é o ano todo que essa campanha, mais especificamente nesse mês, de que forma, como você vê a importância desse movimento para que, possivelmente, seja reduzido esse número de casos. Bom dia, mais uma vez. Bom dia. Veja bem, a campanha Outubro Rosa, ela acontece em todo o mundo e tem como objetivo conscientizar a população. A intenção é que a gente quebre mitos, afaste o medo, porque na maioria das vezes, a gente que trabalha o ano todo com educação popular em saúde, o que a gente vê é informação incorreta, informação incompleta, algumas vezes desconhecimento e não conhecer, leva muitas vezes a retardar um diagnóstico. E isso faz toda a diferença. Verdade. Como dizem os próprios dados aqui do INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, ele diz que quando descoberto no início, há 95% de probabilidade de recuperação total. é uma porcentagem boa em relação a quando se fala desse diagnóstico precoce, né, Sueli? Exato. E o que a gente vê é que as pessoas recebem diagnóstico de hipertensão, não ficarão curadas, terão que tratar por toda a vida. Diagnóstico de diabetes e outras tantas doenças, e essas doenças são enfrentadas, são aceitas, são tratadas, são controladas. Agora, quando se recebe um diagnóstico de câncer, a associação que muita gente faz é como se fosse uma sentença de morte. Mas se é uma enfermidade que tem até 95% de chance de cura, teria que ser um desafio, uma oportunidade da gente readquirir, capturar de volta essa saúde. Não desanimar nem entrar em pânico. E é esse um dos pilares da campanha. Mostrar que é possível, sim, e que o diagnóstico e tratamento precoce faz toda a diferença. Vale a pena. Com certeza. Você já falou de um ponto importante, o diagnóstico precoce é importante, mas o tratamento também imediato, quando se descobre, a mulher descobre que ela está com câncer na mama, é fundamental. A gente sabe que existe, né, Sueli? Você pode falar comigo de uma forma, porque você tem um contato direto com essas mulheres, durante todo o ano, né? A gente sabe que o Outubro Rosa é apenas realmente uma culminância por uma questão nacional, mas durante todo o ano você está lidando com essas mulheres? Existe aquele medo e aquele pânico inicial, nossa, eu estou com câncer e muitas mulheres acabam ficando paralisadas, Sueli, diante desse diagnóstico? Olha, a gente tem visto situações inacreditáveis. A Federação da Associação da Mama, FEMAMA, que é uma entidade nacional que congrega as entidades que trabalham nessa área, ela escolheu como tema, para esse Outubro Rosa, Pacientes no Controle, Atitude Exige Coragem. E esse tema está sendo desenvolvido focando o empoderamento da mulher, para que ela tenha, adquira a informação e a partir dessa informação, ela mude de atitude. Ao longo desses anos, nós temos visto situações diversas nesse universo feminino. Mulheres que descobriram um nódulo, tomando banho, apalpando, passando casualmente a mão no corpo e não procuraram investigar. Já encontramos mulheres que fizeram, por exemplo, a mamografia e guardaram na gaveta o exame e não foram levar um médico para ver. Já encontramos mulheres que receberam o diagnóstico e disseram, eu não vou tirar a minha mama, então eu não vou tratar. Então, são situações de medo extremo, de desconhecimento, e que traçam um resultado que poderia ser diferente, que poderia ser muito melhor, que poderia ser muito mais favorável se ela tivesse empoderada, se ela tivesse conhecimento e lutasse para vencer os seus preconceitos, os seus mitos, as barreiras do medo. E é isso que a campanha também quer trabalhar. Até porque, Sueli, você pode trazer essa informação para a gente aqui no Cidade A, nem todos os casos é necessária a retirada da mama, né? São poucos os casos, como é que é isso? Veja bem, a medicina tem evoluído muito. O mastologista, que é o especialista em mama, ele trabalha sempre buscando preservar a mama. Então, sempre que é possível, a mama não será retirada. Tem tratamentos que começam pela quimioterapia, para que o tumor diminua, para que a cirurgia seja conservadora e retire apenas aquela área que está afetada pelo tumor. E isso leva, muitas vezes, a preservar a mama sem necessidade de nenhum reparo futuro. Então, por conta disso, a mulher não pode imaginar, antes de acontecer, qual será a sua imagem. E toda a imagem pode ser reconstruída. Há sempre possibilidade de refazer. Certeza. E o ser humano é um todo, não é apenas uma mama. A feminilidade da mulher, o seu lado sensual, o seu lado de gênero, de ser atraente, não se resume a uma mama. Isso tudo precisa ser trabalhado. São questões emocionais, muitas vezes ligadas a outras questões da história de vida da própria pessoa, e que muitas vezes se juntam no momento de um diagnóstico, e por falta de conhecimento, e por medo, levam a uma decisão errada, uma decisão equivocada, que pode significar um resultado ruim. Nesse momento, Sueli, desse diagnóstico, dado o diagnóstico do câncer na mama, o apoio da família é essencial, é fundamental para que essa mulher possa desenvolver essa coragem de lutar contra o câncer. Olha, o apoio é fundamental. O tratamento de sucesso tem também como um dos pilares essa sustentação, que pode ser de uma família com sanguínea, como pode ser de uma família afetiva. Nós já acompanhamos pacientes que não tinham parentes de sangue, mas tinham uma rede de proteção formada por amigos, por vizinhos, por conhecidos muito próximos e muito solidários, que lideram essa sustentação. E o fundamental é que a pessoa se sinta amparada, não se sinta só, para ter coragem de dizer assim, não é apenas um diagnóstico, eu vou enfrentar, eu vou cuidar, eu vou tratar, e eu posso ser bem-sucedida. Sueli, a pessoa, a mulher diagnosticada no câncer de mama, ela realmente tem esse apoio através de um grupo que é desenvolvido aqui em Itabuna, que a gente vai conversar daqui a pouco após o intervalo, Sueli. Vamos para o breve intervalo. Agora você que acompanha a gente, continue aqui na TV e no Cidade A. Volta em instantes. Estamos de volta com o Cidade A. aqui pela TV, agradecendo o carinho de todos os dias da sua audiência. Você acompanha mais ao vivo a Avenida Juracir Magalhães. O trânsito, nesse momento, olha só, o fluxo de veículos já aumenta aqui na cidade de Itabuna. Essa é uma das vias mais importantes aqui da cidade. E você percebe no detalhe da imagem, prestar atenção aí nos postes de iluminação pública, você já vê os laços rosa aí, você já vê realmente o símbolo do outubro rosa Itabuna, né? O Brasil está rosa esse mês aí, trazendo alusão a esse combate ao câncer de mama. Eu também estou aqui com o meu símbolo, o meu laço rosa que a Sueli trouxe para mim nessa segunda-feira. Bom, estou aqui com a Sueli Dias, ela é presidente do grupo CITOC aqui de Itabuna e a gente vai falar agora especificamente sobre esse grupo que na verdade é uma família, né Sueli? A família CITOC que atua justamente nesse acolhimento. Conta um pouquinho pra gente de que forma funciona esse grupo. O grupo CITOC existe desde 2005. É um grupo pequeno, ele teria que ser muito maior para fazer tudo que tem aí para ser feito, mas a gente faz um trabalho de pontagotas. já vivemos muitas histórias, temos muito para contar e queremos ser sempre, a nossa proposta é ser um ombro amigo, ser um grupo com quem se pode contar no momento do diagnóstico, um suporte para o paciente e para a família. Não temos recursos financeiros, mas trabalhamos com voluntários, pessoas que se dispõem a trabalhar conosco, nutricionista, psicólogo, a gente tem uma equipe que se desdobra para fazer o que é possível dentro das possibilidades que a gente tem. Muito bom. Um grupo importante e que traz atividades também o ano todo, não é, Sueli? Que a gente fala, não é somente no mês de outubro, mas durante todo o ano o grupo CITOC trabalha com essas mulheres, essas pacientes. O grupo CITOC é um grupo que trabalha em duas frentes, com um suporte para pacientes em tratamento e com educação popular em saúde. Então a gente trabalha com quem está enfrentando o diagnóstico e tratamento e trabalha com a comunidade para orientar, levar informação e quebrar as barreiras do mito. só que a gente não pode mudar o outro, cada um tem que mudar por si próprio. A gente leva a sementinha e espera que as pessoas despertem para o cuidar de si. Muito bem. Fala um pouquinho para a gente, Sueli, sobre a programação desse mês, o mês de outubro com certeza vai estar recheado de programação. Lembrando que o outubro rosa do grupo CITOC está sendo aberto aqui no programa Cidade Já. Eu fiz questão de trazer a Sueli aqui antes da abertura oficial na sede do grupo. Ela está aqui com a gente. Então, conta para a gente, Sueli, agora de que forma vai funcionar as atividades nesse mês. Nós estamos fazendo a abertura aqui no programa. Em seguida, estaremos na nossa sede com uma mesa redonda, com uma equipe multidisciplinar, com um mastologista, um oncologista, uma psicóloga, nutricionista, e estaremos discorrendo sobre algumas questões desse universo. Na sequência, teremos a inauguração do nosso banco de perucas. É um sonho antigo que a gente tinha e como a gente não conseguiu estruturar como nas grandes capitais, a gente está inaugurando com a condição que a gente tem. Vamos emprestar perucas para pacientes. Temos um estoque muito pequeno, necessitamos de doações, mas a gente está começando, está dando o pontapé inicial e contando com a generosidade das pessoas. Muito bem. Só para a gente encerrar o nosso tempo felizmente acabando, deixa o número de contato, Sueli, para quem quiser ajudar, para quem quiser participar também como voluntário do Grupo Citoque. Precisamos de voluntário em todas as áreas, inclusive profissionais, jornalistas, fotógrafos, donas de casa. O número é 988191344. Tudo que alguém contribuir será bom para as outras pessoas e para nós mesmos. Cada um que dá um pouco de si fica enriquecido, se torna um pouquinho melhor e adquire um pouco mais de harmonia consigo e com o outro. Muito bem. Obrigado, Sueli Dias, pela sua presença aqui no Cidade de Jair. Obrigada a você. Muito bem. E durante todo esse mês a gente vai estar acompanhando as programações, as atividades do Grupo Citoque do Outubro Rosa. A gente vai trazer também reportagens contando histórias de mulheres que superaram o câncer e hoje são exemplos de vida e de superação para muitas mulheres. É claro, a gente vai trazer aqui no nosso quadradinho aqui do Cidade de Jair na nossa telinha. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Continue com a programação do Cidade de Jair. A gente está aqui sempre de plantão para trazer muita informação para você. Força, energia em mais uma semana. Tamo junto. A gente se vê. Tchau, tchau.